Meu nome é Almir Pessoa, eu sou violeiro, formado em música pela Universidade Federal e mestre em música também pela mesma instituição. Rodei boa parte desse planetão aí tocando viola, né? E graças a Deus a minha carreira é uma carreira próspera. Mas eu preciso falar de um parceiro muito especial, que é a Harmonia Musical. Desde quando eu gravei o meu primeiro DVD, desde quando eu me aventurei por esse mundo maravilhoso da música, a Harmonia sempre esteve presente comigo, em parceria, me ajudando de alguma maneira ou outra e tudo. Então eu sempre fui muito bem recebido aqui, como cliente, como amigo, como parceiro. E sempre indico também meus alunos lá do IVAP, hoje eu tenho um instituto de viola, que também fazem suas compras aqui e tudo mais e também são muito bem recebidos. Realmente a Harmonia Musical é uma loja especializada mesmo, instrumentos de altíssima qualidade. E olha que eu já rodei o mundo aí, vendo lojas de música nessa brinquedoteca maravilhosa. Então assim, se você ainda não conhece a Harmonia Musical, vem conhecer. Se você não tem possibilidade de vir aqui fisicamente, a Harmonia também tem um site maravilhoso para atender você. Tá bom? Então fica aqui o meu abraço. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho